7 horas e 15 minutos estamos ao vivo e neste domingo foi comemorado o dia do trabalhador como eu disse e para falar sobre os avanços e desafios nas relações de trabalho eu recebo aqui no estúdio o advogado trabalhista o Max Doria lembrando que a partir de agora você também pode enviar a sua dúvida, a sua questão trabalhista pelo WhatsApp do BG para que eu possa ler a sua pergunta no ar, diga seu nome completo, bairro e cidade ele já está aqui ao vivo com a gente no estúdio do Balanço Geral o advogado trabalhista Max Doria, seja bem-vindo ao Balanço Geral Manhã seja bem-vindo à TV Atalai, muito obrigada pela presença com a gente tão cedinho e para uma pauta tão significativa, porque quando a gente fala sobre o dia do trabalhador automaticamente a gente lembra de muito sofrimento de diversas classes e ainda há muito a se fazer, seja bem-vindo, bom dia Bom dia, bom dia a todos, de fato também, quando a gente fala de direito de trabalho a gente fala de um direito de luta, e aí o dia 1º de maio é um dia marcante para o trabalhador, é comemorado internacionalmente e o direito do trabalho é parte essencial da vida da gente o trabalhador precisa de todo um sistema de proteção que a legislação estabelece e dentro desse sistema de proteção a gente tem tido recentemente diversas mudanças é o que a gente vai falar agora há pouco de toda essa modificação que vem acontecendo Quais são esses principais desafios para os direitos dos trabalhadores no Brasil? Lembrando que da reforma que existe, a discussão da reforma trabalhista até agora houve aí pequenas mudanças, mas não necessariamente mudanças realmente tão expressivas para a vida do trabalhador, né? Sim, nós tivemos em 2017, final de 2017, uma grande mudança que foi a reforma trabalhista e ela trouxe uma mudança de paradigma para o trabalhador então uma série de situações, inclusive com relação também ao ajuizamento de ações trabalhistas foram modificadas mas não obstante a reforma trabalhista, de 2017 para cá principalmente por conta da pandemia eu posso dizer que o direito de trabalho foi um dos que mais se modificaram nós temos mudanças praticamente semanais embora pontuais, algumas situações, outras um pouco mais relevantes durante todo esse período posso dar como exemplo, recentemente que foi lançada uma medida provisória sobre o teletrabalho o teletrabalho durante o período da pandemia ou seja, nós temos mais de dois anos dois anos que as pessoas foram trabalhar em casa e a regulamentação desse teletrabalho só veio agora com essa MP, com essa medida provisória então assim, as mudanças elas acontecem constantemente embora a gente tenha no Congresso uma nova reforma trabalhista em discussão mas ela já está acontecendo constantemente com alterações pontuais na legislação mas essas mudanças elas não param essas mudanças são frequentes elas beneficiam na sua concepção o trabalhador por exemplo, quando a gente fala de teletrabalho muitos trabalhadores permaneceram com seus vínculos trabalhistas com seus direitos assegurados muitos trabalhando em casa após um controle maior da pandemia com a vacinação alguns trabalhadores permaneceram nesse modelo de trabalho ou permaneceram parcialmente alguns dias em home office e outros dias na empresa isso beneficiou, trouxe benefícios para os trabalhadores? com relação a esse aspecto da MP que regulamentou esse teletrabalho eu não posso dizer que houve um benefício ou um malefício para o trabalhador na verdade havia uma necessidade de uma regulamentação que não existia a legislação demorou a surgir lembrando que se trata de uma medida provisória que ela ainda depende da aprovação para ela se transformar em lei depende da aprovação mas era necessário uma regulamentação dessa medida provisória porque quem estava no teletrabalho estava numa situação também muito sem nenhuma previsão e essa medida provisória, por exemplo traz a possibilidade desse trabalho ser misto então uma parte do período eu posso trabalhar em casa outra parte presencial ou alguns dias sem descaracterizar o teletrabalho uma outra questão importante que traz é a preferência para as gestantes as mães com filhos incapazes de terem preferência no momento da escolha do teletrabalho então a empresa lança essa possibilidade de algumas vagas, por exemplo e as preferências vão para essas pessoas previstas em lei as mães gestantes podem solicitar esse direito quais são as principais mudanças para a lei trabalhista daqui para frente 2022 para frente quais são as mudanças previstas? então nós temos uma discussão de uma reforma trabalhista outra reforma trabalhista desta vez mais ampla em discussão no congresso por exemplo, há discussão no congresso de um projeto de lei em que prevê o empregado sem 13º sem FGTS por exemplo, amplia algumas situações do estágio então ainda é difícil falar o que vai vir porque depende muito de uma discussão no congresso e às vezes a gente sabe que leva muito tempo vir essa discussão e não sabe como é que vem verdade para a gente concluir nossa conversa eu queria que o senhor falasse sobre a importância dos movimentos sindicais constantemente nós mostramos aqui as lutas, as reivindicações de vários movimentos sindicais de diversas categorias professores, profissionais da educação, enfermeiros, cobradores de ônibus, garis empregadas domésticas, toda uma classe de trabalhadores que reivindicam procuram a TV Atalá, procuram o balanço geral para trazer suas reivindicações de direitos básicos que muitas vezes não chegam para esses trabalhadores como por exemplo, reajuste de salários, benefícios até mesmo benefícios básicos previstos em lei como por exemplo, o vale transporte, o auxílio alimentação como é que a lei trabalhista tem atuado na prática para garantir que essas reivindicações sejam conquistadas na prática por intermédio da justiça a verdade é uma luta diária o direito do trabalho surgiu com o direito coletivo então, por meio do sindicato, da organização sindical o trabalhador individualmente não conseguiria mas por meio da luta coletiva, é possível ele conseguir esses direitos por exemplo, reajuste, outros benefícios até que não são somente os que estão previstos na CLT então, é essencial e a luta sindical, o direito sindical como um todo que é essencial, ele não é previsto só no Brasil então, no mundo inteiro, existe uma forte atuação dos sindicatos no sentido de angariar mais direitos para o trabalhador, para aquela categoria verdade, a gente percebe que quanto mais forte um sindicato quanto mais humido um sindicato quanto mais expressivo um sindicato mais a categoria tende a realmente conseguir os seus direitos os seus benefícios previstos eu quero agradecer, Max Doria, por sua presença aqui o dia do trabalhador foi ontem mas na verdade eu diria que o dia do trabalhador é todos os dias quando a gente levanta cedinho para trabalhar para levar o pão de cada dia para a nossa casa e a luta é constante, né? Com certeza, eu que agradeço a oportunidade de participar e estou sempre à disposição Obrigada